Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, pra quem acompanha o nosso canal aí há mais tempo, viu que eu soltei uma série de vídeos sobre a redução de preços dos veículos após o governo federal ter publicado aquela MP que fez a redução da tributação sobre veículos até 120 mil reais, observando aí alguns critérios. E nesses vídeos me surgiu uma pergunta bem interessante de como fica a questão do PCD ou também do taxista. Ele vai ter direito a esse desconto também? Esse desconto é cumulativo? E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês essa informação e já adianto, a gente tem uma notícia boa e uma notícia ruim. E vocês vão saber tudo isso logo após a vinheta. Bom, e antes de dar continuidade nesse vídeo, eu gostaria de pedir pra você que se você gostar do meu vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, ativar o sino das notificações pra receber todos os novos vídeos. Não custa nada pra você e nos ajuda demais, estimula a trazer mais conteúdo como esse e ter acesso a cada vez mais fabricantes também. A gente já tá chegando nos 100 mil inscritos, então eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Também não esqueça de deixar nos comentários o que você achou desse vídeo. Muito obrigado desde já. Bom, após o pessoal ter me perguntado aí sobre essa questão, se vai ter desconto pra PCD também, pra taxista, eu procurei algumas concessionárias pra levantar essa informação e adianto pra vocês aqui, a boa notícia é que sim, tem um desconto aí pra quem é PCD ou taxista também. Você também vai se beneficiar desse desconto. E como que isso vai funcionar? Você vai pegar o preço do veículo, o preço público sugerido, vai ali fazer a redução de IPI e ICMS, se for o caso, se for veículos ali, até 100 mil reais, no caso do ICMS, e no caso do IPI, até 120 mil reais. Então você vai fazer a redução desses tributos primeiro, vai chegar ali no valor final, e nesse valor final você vai aplicar a mesma redução que foi aplicada pelas montadoras ali, nos carros que não é para público PCD ou taxista. Não sei se ficou muito claro isso aí. Mas, por exemplo, um veículo de 100 mil reais, suponhamos que com as isenções de IPI e ICMS, ele caia para 80 mil reais, ali você vai aplicar também esse bônus que está sendo concedido ali pelo governo federal, suponhamos que o bônus é de, sei lá, 6 mil reais, 80 mil ele vai cair ali para 74 mil reais. Então, o PCD e taxista também vai se beneficiar desse bônus. Agora vamos para a parte ruim do negócio, né? Eu falei que tinha uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia ruim é que para público PCD e taxista você tem que colocar um pedido, né? Você não chega lá e compra um carro que está na concessionária, você tem que colocar o pedido para a montadora. A previsão é que esse programa atinge ali, ele tem um limite de 500 milhões de reais para poder cessar, né? Pelo menos a princípio seria isso. E já estamos muito próximos desse limite, talvez no final desse mês esse limite já seja atingido. Então, quem encomendar o carro, né? Quem colocar o pedido na fábrica já não vai conseguir ter acesso a esse desconto. E no final você vai acabar comprando somente com as isenções de IPI e ICMS se esse programa não for prorrogado. Essa é a notícia ruim, né? Então, ficou meio que inacessível esse desconto para o público PCD, visto que provavelmente você não vai conseguir comprar dentro desse prazo aí que foi estabelecido pelo governo, né? Dessa meta de 500 milhões. Então, infelizmente, provavelmente você não vai conseguir comprar o seu carro com todas as isenções e mais o desconto ali do governo federal. Desconto entre aspas, né, galera? Bom, já falei sobre isso aqui no canal também, beleza? Bom, se ficou alguma outra dúvida, deixe nos comentários aí que eu terei o enorme prazer de responder para vocês. Eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.